O Cruzeiro é o dono lá do Novo Mineirão E o time do Galo só marcando touca, que decepção O Cruzeiro é o dono lá do Novo Mineirão E o time do Galo só marcando touca, que decepção Não vi o Ronaldinho e o Bernal O Galo só fez a massa chorar O Cruzeiro é assim, vai pra cima no fim O time tem caveirão e o Dagoberto O Cruzeiro é o dono lá do Novo Mineirão E o Galo de salto alto não aguentou, caiu no chão Léo Silva atacado, só jogou pra provocar Saiu dando carrinho e depois foi lá chorar Ah, vai perder, vai chorar Que eu gosto quando lança pro Dago marcar Ah, vai perder, vai chorar Que no banco eu vejo cuca, cuca, cuca Ah, vai perder, vai chorar Que eu gosto quando lança pro Dago marcar Ah, vai perder, vai chorar Que no banco eu vejo cuca, cuca, cuca Não vi o Ronaldinho e o Bernal O Galo só fez a massa chorar Oh, o Cruzeiro é assim, vai pra cima no fim